Olá pessoal, a TVDN recebe nos estúdios do Diário do Nordeste o presente aqui do secretário especial da Copa, Ferruccio Feitosa Ferruccio, uma satisfação recebê-lo Prazer, todo mundo E um ano bastante positivo para o estado do Ceará em relação a essa preparação aí para a Copa de 2014 no Brasil, né Ferruccio? É, a gente fica muito feliz, temos motivos e sobra para comemorar o grande palco do evento Copa das Confederações e Copa do Mundo que é o estado do Castelão, a obra mais importante, sem sombra de dúvida, para os dois eventos é a obra mais adiantada do país e isso nos deixa extremamente felizes eu quero inclusive aproveitar para agradecer aos 822 colaboradores que estão ali à frente dessa obra que tem se empenhado bastante, que tem dado essa posição de destaque ao Ceará e ao povo cearense, muito orgulho ao povo cearense a obra nós vamos chegar no final do ano com 53% da obra já executada um percentual bem à frente de todas as outras cidades como eu disse, é a obra mais adiantada do país como também a obra mais barata de todas as cidades setas a gente dividir aí o valor da quantidade de assentos pelo valor da obra porque o valor da obra do Castelão contempla não só a transformação do estado de Castelão mas também o seu entorno imediato uma praça de 70 mil metros quadrados um prédio de 6 mil metros quadrados que já recebeu dois órgãos do governo temos lá quase 600 servidores trabalhando já dentro daquele prédio e também 1.900 vagas cobertas de estacionamento e além disso, temos ainda a operação do estádio até 2018, já dentro desse valor do estádio Castelão então, o que é que significa isso, essa operação? é que toda a parte de energia, telefonia, escoto pessoal que vai trabalhar na manutenção do estádio Castelão já está incluído nesse valor do contrato que nós temos com a sociedade de propósito específico então, é sem sombra de dúvida também o estádio, que além de ter a obra mais avançada também tem a mais barata do Brasil em relação ao estádio, está bem encaminhado e a questão dos arredores do estádio essa desapropriação, como é que está? principalmente para essas vias expressas olha, isso são obras da Prefeitura de Fortaleza eu, particularmente, tenho que deixar claro que faço parte do governo do estado e a Prefeitura ficou a cargo da implementação da minoria em cinco vias da cidade de Fortaleza que é a expressa, a Raul Barbosa, o Beto, a Vieta da Brasil e a Paulina do Rocha que dão um valor de 261,5 milhões de reais e a informação que me chegou por parte, inclusive, do secretário do Centro de Feijão é que essas obras vão iniciar a partir de janeiro do próximo ano então, é isso que a gente tem de informação e acreditamos, né, fielmente nesses dados e informações que foram dadas pela Prefeitura de Fortaleza tinha lido há pouco tempo que está tendo uma dificuldade de uma implantação de um juizado móvel dentro do estádio o que está acontecendo, secretário? não, na verdade, isso foi uma solicitação minha ainda quando eu era secretário do Esporte e eu espero que a gente possa colocar o juizado especial não só no Castelão, mas no estádio Presidente Vargas também que é exatamente para dirimir qualquer conflito e solucionar qualquer problema que ocorra dentro dos estádios ao exemplo do que já tem aqui realizado algumas cidades importantes capitais importantes até próximo aqui do Ceará próximo aqui de Fortaleza então, o que a gente espera é que esse mesmo sistema que foi adotado por outros estados brasileiros seja adotado também aqui no estado do Ceará que a gente implante o juizado especial móvel dentro dos estádios no dia dos eventos para que a gente possa penalizar e aplicar o estatuto do torcedor de uma forma mais ágil e assim evitar que outros conflitos e outros atos criminosos possam ocorrer dentro do estádio e também no seu entorno e que a gente sabe que a maioria dos conflitos e dos problemas ocorrem até mesmo hoje na área externa do estádio uma questão que divide opiniões, secretário em relação à venda de bebida dentro do estádio, no caso no Castelão, na Copa qual o teu pensamento em relação a isso? Na verdade, a gente tem que ver essa questão da venda da bebida alcoólica não é somente em estádios a gente tem que rever porque eu sou contra o excesso todo excesso é algo que é complicado seja de qualquer ordem e hoje, se você fizer um paralelo as maiores vítimas de acidentes de trânsito são causadas exatamente pelo excesso de álcool e aí nós temos leis que deveriam ser aplicadas com bastante rigor com relação a isso e infelizmente ainda não está sendo aplicado da forma como deveria mas se a gente começar a ter um controle ter um rigor maior com relação à questão do consumo de bebida alcoólica eu acho que tudo controlado é possível mas para isso precisa sem sombra de dúvida que a gente comece a aplicar as leis de uma forma mais dura para que possa proibir qualquer excesso queria que o senhor falasse também agora para o nosso internauta o que é o FIFA FanFest qual a proposta desse evento? Olha, o FIFA FanFest na verdade são grandes festas que ocorrem fora dos estados de futebol isso começou na Copa do Mundo da Alemanha em 2006 teve também agora em 2010 na África do Sul e aqui no Brasil vai se repetir e são grandes palcos com boa iluminação um grande telão que é montado e também além de ser transmitido os jogos nesses grandes telões e que há uma grande concentração de pessoas também é disponibilizado para a população vários shows artísticos várias atrações nacionais e internacionais nesses locais e o que a gente deseja é fazer aqui em Fortaleza um grande FIFA FanFest uma grande forma das pessoas tanto os cearenses como aquelas pessoas que estiverem nos visitando possam usufruir desse espaço o que eu tenho que deixar claro é que a Prefeitura colocou um espaço que é o aterro nós colocamos a Praia Mansa eu fiz a defesa e coloquei quais foram as razões da Praia Mansa nós temos um bom serviço de transporte oferecido na Praia Mansa nós vamos ter o veículo sobre o trem saindo da Praia Mansa nós temos o terminal de passageiro do Porto Morbo que vai ser na Praia Mansa é uma forma de você requalificar e você pegar e qualificar aquela área dar oportunidade de emprego às pessoas que residem naquela área mas isso de forma alguma vai trazer qualquer impasse ou qualquer dificuldade com a Prefeitura de Fortaleza ou qualquer conflito muito pelo contrário nós temos sempre trabalhado e pensado de forma conjuntamente não haverá disputa não haverá de forma alguma clima que não seja um clima satisfatório um clima que não seja um clima harmônico final de ano gostaria que você deixasse uma mensagem para o desportista pessoal que acompanha a TVDN Olha, na verdade é só muita gratidão a toda a imprensa do Estado do Ceará vocês que fazem o sistema vezes mais dizer que vocês foram os grandes responsáveis por colocar o Ceará nessa posição de destaque porque vocês foram que levaram para o nosso país tudo aquilo que a gente está se empenhando e fazendo aqui na cidade de Fortaleza e no Estado do Ceará e aqui aproveitar o momento para desejar um Natal espetacular um Natal muito cheio do aniversariante que é Jesus que as pessoas não acham normalmente as pessoas no Natal terminam comendo muito se presenteando e olhando para o Papai Noel e esquecendo do grande aniversariante que é Jesus e o maior presente que ele quer é exatamente as nossas vidas é que a gente possa reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e é esses os votos que eu faço que a gente possa servir como Jesus nos ensinou e amar mais o próximo como também ele nos ensinou um grande abraço e um bom Natal para todos TVDN agradece a presença do secretário Ferruz Feitosa e um bom Natal e um bom Natal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto